Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fabiano Regra aqui do Mundo Drone e hoje nós vamos conversar sobre o nosso F330, drone bom e barato 2018. Vocês viram que ele está um pouquinho diferente, né? É o seguinte, pessoal, muita gente vem relatando problema de interferência no compass, né? No magnetômetro, a bússola que tem ali dentro da controladora. O que que acontece? Embora, por mais esmero que você tenha na montagem e tudo mais, às vezes a proximidade de algum outro componente acaba sim gerando interferência ali no compass, né? Esse daqui, o drone que eu montei, até vou colocar um vídeo pra vocês aí. Fica com ele aí que eu vou te mostrar. Tá pegando eu e ele? Não, você só encontrou. Não dá pra pegar tudo muito. Não, porque eu tô pegando. Não, porque eu tô pegando. Agora eu estou pegando. Não dá pra pegar tudo. Não dá pra pegar tudo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.